Ah, agora sim. Isso. Que? A gente está com muita pressa. Eu, na verdade, estou com pressa. Quem está gravando, não. Sim, estou correndo. Estou saindo para o aeroporto de Guarulhos. Sim, com um monte de agassalho. Porque lá faz um frio do caralho. Aqui estou morrendo de calor. Vamos lá. Até o avião. Aqui, aqui.